Fala pessoal, o Memorável aqui é o Henrique e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês sobre um plugin de SEO muito importante, ele ajuda bastante nas pesquisas de palavras-chave. Então esse plugin é uma extensão para Chrome chamada Mossbar e você pode instalar ela no seu navegador, basta colocar aqui no Add to Chrome e ele vai instalar, ok? Então eu já tenho ele instalado aqui e eu vou aproveitar que essa aba incógnita está aberta e a gente vai voltar àquela pesquisa do como escrever, então aqui a gente consegue ver os resultados sobre a palavra-chave como escrever, lembrando que a gente está na aba incógnita, então o nosso login não influencia nos resultados e um processo adicional que a gente pode fazer, você vê que a extensão da Mossbar está instalada aqui, eu acabei de ativar ela e ela mostra esses números aqui embaixo, o PA de 43, o DA de 47 e eu vou até falar melhor sobre esses números, o que eles representam, tá bom? Vale lembrar também que essa extensão é uma extensão grátis, porém se você tiver uma conta na Moss, você pagar o Moss Pro, você pode ter mais informações como por exemplo o número de links que estão apontados para essa URL específica e também ter uma dificuldade da keyword, da palavra-chave que é uma escala de 0 a 100 que eles colocam aqui, beleza? Bom, sobre esses números aqui então, o que eles representam? Esse PA, o Page Authority, ele representa a autoridade da página, esse número ele é uma escala de 0 a 100 e quanto maior o número quer dizer que mais forte é a página e por mais que esse número aqui 43 possa parecer um número pequeno, perto do número 100, vale lembrar que sites que tem a nota 100 seriam Wikipedia, Youtube, Google, Facebook e como é uma escala logarítmica, então quanto maior é esse número quer dizer que ele está muito mais distante dos outros sites, então você vai encontrar quase 80% dos sites na internet ali em torno de número 20, número 15 e vão ser raros os sites que estão acima de 40, de 50, principalmente de 60, 70 para cima, ok? Então só para ficar claro, até dá para ver que os outros resultados aqui, por exemplo, tem um PA de 16, PA de 22, PA de 19, PA de 33, DA né, desculpa, de 33, então só para ficar claro essa escala de 0 a 100 é logarítmica, então isso quer dizer que o nosso resultado aqui tem uma Page Authority, uma autoridade de página de 43, o que é muito forte e o nosso domínio, o domínio do Viver de Blog, tem uma autoridade de 47, tá? Então a página, essa página aqui, como escrever bem, que é a que está ranqueando em primeiro no Google, autoridade de 43, domínio 47. Você pode ver que isso pode variar muito, no caso aqui a página do escreverbem.com.br barra dicas de português tem autoridade de 16 e o domínio deles tem autoridade de 19. 19. Aqui embaixo já o domínio tem uma autoridade de 33 e a página tem uma autoridade de 22. E por que então esse número, o terceiro resultado não está aqui acima, se ele tem uma autoridade de página maior e uma autoridade de domínio maior? Sim, são vários fatores que vão influenciar isso, mas talvez o que diferencia uma página da outra, o ranqueamento, né? é a quantidade de links que estão sendo apontados para essa página aqui, que são 112 links, que é bem maior do que os 3 links apontados para essa. No caso, esse 112 é até maior do que o nosso aqui, 70 links sendo apontados. Mas como a nossa autoridade de página é bem maior e a autoridade de domínio também é bem maior, isso acaba influenciando. E claro, esses são alguns fatores que influenciam no algoritmo do Google para ele identificar qual deve ser o resultado que ele vai mostrar como primeiro, como segundo, como terceiro. e como são tantas variáveis, é impossível a gente conseguir prever com exatidão porque cada resultado está em cada lugar, mas a gente pelo menos tem boas indicativas do porquê isso acontece, tá bom? Então esse é um plugin, uma extensão para a Google Chrome fundamental para você conseguir dar um passo adiante na sua análise de palavra-chave e entender porque que alguns resultados estão ali naquela posição ou não estão ou porque que a disposição de resultados é essa que o Google apresenta. Então só tendo em mente que quanto maior a autoridade de página, quanto maior o número de links apontados para ela, quanto maior a autoridade do domínio, isso tende a fortalecer a página de ela estar ranqueada muito bem no Google. Então vamos até pesquisar outro termo aqui só para a gente ter como referência. Vamos lá, emagrecimento. Bom, então emagrecimento como é um termo muito pesquisado, como é um termo que tem muita possibilidade de gerar renda através dele, tem muitos anúncios, então os resultados começam a aparecer mais aqui abaixo, inclusive ele não sei porque não pegou o PA nem o DA desse domínio aqui, nem nessa página, mas aqui debaixo ele já vai mostrando o PA, o DA, o número de links, mesma coisa aqui. Então dá para a gente ter uma análise um pouco mais aprofundada do resultado que o Google mostra para a gente, para a gente entender melhor o que que está acontecendo. Então, esse por exemplo aqui, o tuasaude.com é um site bem forte nessa área, dá para ver que ele tem uma autoridade grande de domínio, tem uma autoridade grande nessa página aqui, e a própria quantidade de links apontando para ela também é muito grande. Então, por algum motivo ela não está ranqueada na frente dos outros, e até seria legal para quem tiver esse domínio aqui, identificar porque isso está acontecendo e como otimizar o próprio resultado para essa palavra-chave que a gente pesquisou sobre emagrecimento. Talvez se a gente pesquisasse emagrecer, ela estivesse um pouco melhor, o que não é o caso, mas ela aparece aqui. Bom, esse foi só um vídeo um pouco rápido, talvez um pouco mais longo do que eu gostaria realmente de apresentar, mas fundamental para você usar esse tipo de extensão no seu Google Chrome para analisar melhor os resultados de pesquisa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.